Gente, não existe melasma genético e vou explicar porquê. Em 2003, saiu o estudo do genoma humano. Esse estudo mostra que nós somos 15% da nossa genética e 85% a nossa epigenética. Com esse estudo, até o melasma passou a fazer sentido, né gente? E o que é epigenética? São mecanismos bioquímicos complexos que alteram o funcionamento das células e até os traços da hereditariedade sem mexer diretamente no nosso DNA. Então, eu vou explicar de uma forma bem simples aqui pra vocês. A nossa epigenética é como se fosse a caneta que nós carregamos, que nós escrevemos a nossa vida.